mais uma notícia sobre o universo NFT e Web3 Linktree você conhece, talvez use na sua bio para o Twitter, talvez no Instagram super reconhecido ali um agregador que você coloca o teu site e outros links de uma forma organizada na bio para algo que o próprio Instagram devia fazer e não faz mas na verdade outras redes sociais também e o Linktree está agora com um recurso, lançando um recurso para usuários de NFT Web3 é a nova fase da internet voltada para metaverso, para NFT para essa parte de uma internet em que a gente vai mergulhar mais nela, vai ser mais imersiva e o NFT dá valor com um ativo digital único do que se trata? A matéria aqui está na... eu estou no site da Gizmodo, matéria do Emerson Brandão mas saiu em vários sites já tem um tempo, já tem alguns dias e aqui eles até mostram como é que vai ser isso e a parceria é com a OpenSea que é a maior plataforma uma das maiores ou a maior plataforma de NFT do mundo e foi algo que foi lançado faz uma semana então na semana do dia 20 o Linktree então anuncia esses novos recursos para que os criadores de conteúdo possam divulgar os seus ativos digitais únicos seus colecionáveis digitais os seus NFTs e aí como é que funciona no Linktree você tem a possibilidade de exibir uma galeria de imagens bloquear os links com contratos inteligentes e utilizar artes NFTs para customizar o perfil lembrando que o Twitter também está com o perfil em NFT para quem tem a versão paga do Twitter o Instagram começou a testar NFT para criadores selecionados e agora o Linktree também o Linktree então o que é? um agregador de links para que você construa uma página na internet que organiza você vai lá na bio da pessoa normalmente no Instagram vai aparecer site WhatsApp e fica organizado porque não tem hoje o Instagram tem lá você pode colocar um link só para o seu site para o WhatsApp é meio chato e o Linktree resolve isso tem gente que fala tem coisas que não use o Linktree mas na verdade tem outros concorrentes do Linktree e funciona bem para organizar enfim mas de qualquer forma a ideia aqui para que você na verdade o Linktree ele é muito usado principalmente no Instagram e no Twitter são os dois que você pode colocar ali os canais tem o canal de YouTube seu site WhatsApp e tudo mais e aí o que o pessoal do Linktree falou a empresa falou foi o seguinte eles perceberam que os criadores e usuários do Linktree estão adotando NFTs e que precisavam de ferramentas para poder atender melhor nesse espaço é só mais uma indicação do quanto está avançando o NFT por mais que tenha os detratores pessoal desconfiado falando que é pirâmide que é truque tá bom beleza só no primeiro trimestre desse ano o Linktree o NFT movimentou 8 bilhões de dólares o ano passado o ano todo foram 21 bilhões então só no primeiro trimestre a gente chega já quase na metade do valor que foi movimentado mesmo com uma crise com uma queda que teve no NFT e com criptomoedas o que vai ter de recursos desses NFTs no Linktree ele fez uma parceria com a OpenSea que é um dos maiores mercados de NFTs do mundo e os usuários vão poder exibir diretamente no Linktree qualquer coleção listada na plataforma NFT o que você tiver em coleção NFT você vai colocar ali outra novidade é o NFT Gallery Link que é em que é possível criar uma galeria de até 6 NFTs para que os visitantes possam vê-los diretamente no perfil do usuário no Linktree tem ainda o sistema NFT Lock em que é possível bloquear links no Linktree por meio de um endereço de contrato inteligente apenas os visitantes que possuem NFTs de uma coleção específica podem acessar esses links exclusivos é uma bela ideia porque aí é só o comprador o colecionador que vai ter acesso a ideia é que o recurso ajude os criadores a aumentar as vendas além de oferecer vantagens aos proprietários desses tokens porque aí facilita a transação esse bloqueio serve também para que os links de vídeos no YouTube e V-mail para que apenas os proprietários de NFTs possam desbloqueá-los e para ajudar a construir diz a matéria aqui uma identidade online também é possível personalizar o Linktree com artes NFTs podendo usá-las nas imagens de perfil e também de fundo as imagens serão verificadas apresentam um crachá para que os visitantes saibam que os NFTs são reais por quê? porque o OpenSea validou isso o OpenSea é uma plataforma o exemplo aqui do Linktree e o que a gente está vendo com o Twitter com o Instagram é o que eu tenho falado e mostrei também no curso e estou trazendo aqui para você que chegou até esse momento está ganhando adesão e espalhando a tecnologia e a gente está naquele ponto de popularização democratização e que vai ganhando força vai tendo uma adesão e tornando isso mais padrão em várias tecnologias Linktree está com um NFT Instagram começa a ter Twitter também e assim vai marcas grandes Starbucks Netflix eBay e por aí vai enfim então é bacana de ver eu fico feliz de ver essa novidade do Linktree tem aqui a matéria vou deixar a matéria o link aqui para você e o que o Linktree diz é que essas novidades vão oferecer oportunidades limitadas aos usuários para a chegada do Web3 que é um ecossistema em que a nova forma da gente lidar com a internet vai facilitar nos ativos digitais e como a gente vê as coisas e realmente é fascinante ver como está avançando então bacana tem o vídeo aqui não sei se tem a musiquinha nem sei se vai rodar direito não vídeo rápido acho que o ponto importante é o seguinte do NFT o NFT o NFT que é dar valor para aquilo que é digital tornar aquilo único e a validação vai ser via plataformas a maior plataforma do mundo está conectada no Linktree para fazer isso a gente está vendo claramente esse avanço e para quem não pegou ainda essa não fisgou essa coisa não abraçou isso ainda não tem a dimensão é para prestar atenção porque os indícios estão aí em relação a essa tecnologia e o avanço de tudo isso ok só para lembrar está aqui sempre na descrição do vídeo sobre os meus cursos a parte do que eu tenho feito no NFT tem a comunidade o curso NFT para fotógrafos e para fotógrafas em que tem o curso junto com a comunidade acessa conteúdo exclusivo e a gente faz debates e avança com várias questões aí se você está interessado em entender melhor ter uma orientação também fazer parte dessa comunidade é só clicar no link e saber mais informações o próximo curso online ao vivo que dá acesso à comunidade que sempre está ali ativa todo dia está aqui na descrição dia 7 de junho o próximo curso online ao vivo para falar disso ok é uma nova fronteira uma nova dimensão que não para de avançar obrigado e até a próxima